Música Prezados alunos, vamos iniciar nossa sexta aula de introdução ao estudo do direito, desta vez estudando norma jurídica. Na aula 6 você verá 1. Norma jurídica 2. Diversos tipos de norma 3. Norma jurídica e coercividade 4. Norma jurídica e lei 5. Conclusão Norma jurídica Normas jurídicas são um conjunto de regras elaboradas por advogado e que estipulam obrigações, deveres e direitos jurídicos. Por isso, quando falamos de normas jurídicas, falamos em normas cujo tema são assuntos jurídicos, propriamente ditos, muito embora o termo normas designe outros tipos de ordenamento que diferem de certa forma no costumeiro jurídico. O termo norma é bastante amplo, porque além das normas jurídicas aos quais estudamos com o presente capítulo, existem outros tipos de normas, as quais veremos a seguir. Existem diversos tipos de normas, dentre eles, a norma jurídica, a norma ética, a norma valorativa e as normas técnicas profissionais. É possível haver uma norma jurídica sem que esta passe por processo legislativo. Contudo, para se ter o uso do aparato estatal para sua efetividade, é necessário que a norma passe por processo legislativo. Por isso, consideramos que a norma jurídica não é a mesma coisa que lei. Existem normas jurídicas que são leis e normas jurídicas que não são leis. As normas jurídicas que se tornam leis necessariamente passam por processo legislativo, mas há normas jurídicas que são vigentes e que não passaram por processo legislativo. Em um ordenamento jurídico de pesos e contrapesos, onde se busca a verdadeira justiça, para que a norma jurídica possa ser efetiva e ser aplicada à coerção, é necessário primeiro que haja o processo, assegurando o devido processo legal e ampla defesa e todos os meios necessários à sua consecução. Já as normas éticas, normas valorativas e normas técnicas profissionais não são dotadas de coeritividade e não podem usar o aparato estatal para a consecução de sua efetividade. Mas podem, em determinados casos, a proibição de frequentar locais particulares onde tais normas são vigentes, bem como proibir de exercer determinada profissão ou ofício em razão de descumprimento ético ou técnica profissional. Incluímos, portanto, que as normas jurídicas estabelecem limites legais a determinadas condutas e são dotadas de conteúdo jurídico. Contudo, enteremos que norma é um termo amplo que pode abranger valores, ética e técnica profissional. Sabemos que a norma jurídica é dotada de coeritividade e, quando passar por processo legislativo, pode usar o aparato estatal para sua efetividade. Entendemos que nem toda norma jurídica é lei. Para que a efetividade e coeritividade de uma norma jurídica seja plena, é necessário que, antes de mais nada, seja precedido de um processo com ampla defesa e contraditório.